E aí galera, aqui quem fala é o capote E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o recrutamento Como é que faz para entrar aí na fantasy Inclusive eu já tinha feito um vídeo anteriormente Mostrando como é que manda o formulário Nesse vídeo eu vou mostrar também Mostrar o que mudou ali, só a questão das classes ali E vou estar tratando de uns assuntos a mais Que é como que vai ser Que a gente vai escolher o pessoal para entrar no clã Então se você não curteu a nossa página do facebook Curte aí Se inscreve no nosso canal do youtube E primeira coisa É preciso que vocês façam um cadastro no fórum Então você vem cá em registrar-se Aceita os termos E aí coloca aqui seus dados Vou criar uma conta aqui Não precisa ir no e-mail Confirmar Nem nada do tipo não É só botar os dados Vou aqui salvar Pronto Agora você faz o login Beleza É Vem cá em recrutamento Clica aqui Aqui está mostrando Como é que faz Tá aqui o texto Não é para o escrito Aqui tem o vídeo Anterior E tal E o que mudou galera Só a questão das classes É que tipo Você vai mandar o formulário Já conta com a sua classe Então se você é fuzileiro Você vai lá Fuzileiro Manda teu formulário Se você é médico Vai lá Clica em médico Manda teu formulário Vou pôr aqui ó Fuzileiro Supor que eu seja fuzileiro Clica lá em fuzileiro Aí você vem cá E preenche seus dados Preenche tudo aqui É Rapidinho Rapidinho mesmo Você preenche isso aqui É Aí eu vou mandar aqui Só para vocês verem Como é que fica Colocar aqui um Uma coisa qualquer Só para enviar Pronto Aí você preenche aqui E põe enviar Aí vai dar A sua mensagem foi enviada Com sucesso E vai dar isso aqui Desculpa Mas apenas os usuários Com acesso especial Podem ler tópicos Neste fórum É O certo é isso aqui mesmo É Você manda seu formulário Não tem como ver de novo Porque Só quem é da staff Aqui né Que consegue ver Beleza Então sobre o formulário Era isso E agora eu vou estar falando Sobre o recrutamento É Como é que vai ser o recrutamento Então A gente teve Uma ideia aí De fazer um mix É um mix de player E através desse mix A gente vai escolher Quem que vai entrar Para o clã Então Até deixar uns tópicos aqui Como é que vai ser Esse mix Vai acontecer Dia 25 Desse mês É Eu vou Até atualizar aqui Vai ser 18 horas Vão ser 6 horas Vão ser 6 horas Esse mix A escolha de quem vai entrar no clã Vai ser através do mix As partidas vão ser com black box Então E uma coisa Se você quer participar do mix Você tem que mandar formulário Obviamente Então Você vem cá Manda seu formulário E vem no nosso TS Que eu vou deixar o endereço aí na descrição No dia 25 É 6 horas Da tarde Partidas com black box E aqui vem um ponto importante Pessoal Não necessariamente É preciso ganhar O mix Para ser escolhido Beleza O mix Não é Tipo assim O time que ganhar Não necessariamente Esses players Vão ser escolhidos É Para entrar no clã O que que acontece Só dando uma continuidade Aqui rapidinho Escolha dos times inicialmente É feita pelas classes Então O pessoal que estiver lá No TS Nesse horário E tal A gente vai fazer os times De acordo com as classes Inicialmente vai ser assim E vai ser o seguinte Vão ser 4 pessoas Vão Vão ser Que querem entrar no clã E um membro Vai ser do nosso clã Para que esse membro Do nosso clã Analise a cal Liderança E o trabalho em equipe Para ver mesmo O desempenho Do pessoal Jogando Vamos falar assim Jogando sério Então assim Não se importe com o KD Nem nada Porque a gente nem olha Tanto isso A gente quer ver mesmo É você jogando Beleza Então Aqui um ponto bem importante Escolha Escolha inicialmente Feita pelas classes E após Os times São reformulados Por nós O que acontece Vai ter Acabou a primeira fase Lá do mix Na segunda fase A gente vai reformular As lines A gente vai Então por exemplo Uma line ganhou Pode ser que pessoas ali Saiam E pode ser que outras pessoas Entrem nessa line Entendeu Então Isso reforça a ideia De que não é preciso Ganhar um mix Para ser escolhido O mix vai ser só uma forma De a gente ver Como é que o pessoal joga É só isso Beleza E aí o que que acontece É A gente vai ver lá O pessoal jogando Ver o desempenho E quem a gente escolher A gente avisa na hora Ó Você 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 For escolhido Para entrar no clã Aí como é que vai funcionar É A gente não vai Por todo mundo De uma vez só A gente vai Primeiro Colocar uma pessoa No clã Aí deixa Essa pessoa no clã Aí depois de um Diz Uma semana Não sei A gente coloca outra E por aí vai Então as pessoas Escolhidas Não vão entrar Todas juntas É cada hora uma Beleza Então é dessa forma É Acho que não tem mais nada Para falar É É só isso mesmo Então No dia 25 Vocês aparecem no nosso teste Seis horas Não esquece de mandar o formulário Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau